Você vai ver hoje os principais tipos de coques masculinos. Eu sou o Lucas Martins, seja muito bem-vindo a esse canal. Se é a sua primeira vez por aqui, já corre e garante a sua inscrição. Aqui eu te ajudo a deixar o cabelo crescer e dou várias dicas para deixar a sua juba sempre muito bem cuidada. Então é só se inscrever para ficar por dentro das melhores dicas de cabelo masculino da internet. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo cabeludo gosta muito. Os coques. Eu separei aqui uma lista com os principais coques para cabelo longo masculino. E nós vamos reproduzir esses penteados no meu cabelo. Se você já curtiu essa ideia, deixa o like aqui embaixo. Isso vai ajudar demais a engajar o meu conteúdo, fazendo com que muitos outros cabeludos recebam os meus vídeos. Agora que você já deixou o like, podemos ir para o primeiro coque da nossa lista, que é o coque samurai. Não dá para falar de coque masculino sem mencionar o tão famoso coque samurai. Todo homem quando começa a deixar o cabelo crescer, fica ansioso para conseguir fazer o seu primeiro coque. E o coque samurai é o primeiro coque que você vai conseguir fazer no seu cabelo. Isso porque ele não requer um cabelo muito comprido, como os outros coques da nossa lista. Um cabelo médio já é suficiente para conseguir fazer um coque samurai bem estiloso. Esse coque tem várias versões, podendo ser usado com a nuca e as laterais do cabelo raspadas. E olha, seria mais ou menos assim, uma versão de coque samurai. E aí, curtiu o coque samurai? Esse coque é o mais visado de todos. E sem dúvidas, depois que você conseguir fazer o seu primeiro coque samurai, você vai ter muito mais ânimo para conseguir deixar o seu cabelo crescer até o fim. É aí que você vai estar saindo oficialmente da fase chata. Estou aqui de cabelo solto novamente para a gente ir para o segundo coque da nossa lista, que é o coque despojado. O coque despojado é um dos coques mais descolados aqui da nossa lista. Ele tem essa pegada mais solta e moderna. Ele é feito um pouco para trás do topo da cabeça. E a ideia é deixar alguns fios mais soltos, dando esse aspecto bem despojado, como o próprio nome sugere. Agora chegou a hora de reproduzir esse coque no meu cabelo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa foi a primeira versão do coque despojado, agora vamos para a segunda versão desse coque. Para conseguir fazer esse coque você precisa pelo menos deixar o cabelo crescer até a altura dos ombros. Esse coque fica bem em qualquer ocasião e eu mesmo uso bastante. Juba solta novamente para ir para o próximo coque da nossa lista, que é o coque baixo. O coque baixo, como o próprio nome já diz, ele é feito na parte de baixo da cabeça e ele pode ser feito de várias formas diferentes. Você pode deixar os fios bem presos ou pode deixar os fios soltos, dando aquela pegada despojada para o coque baixo. E vamos lá fazer esse coque no meu cabelo. E aí E aí E aí E aí E ele também pode ser feito um pouco mais baixo do que isso. E aí Já estamos chegando no último coque da nossa lista. Esse, na minha opinião, é o mais top de todos. Mas antes da gente descobrir qual é, deixa o like aqui embaixo, cara. Isso vai fazer com que muitos outros cabeludos encontrem os meus vídeos. Isso vai me ajudar demais. E se você tem um amigo cabeludo que curte essa pegada de coque, já manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante do meu conteúdo e você vai estar me ajudando de uma forma muito mais direta. Agora que você já curtiu o vídeo e já mandou ele para aquele seu amigo cabeludo, vamos para o último coque da nossa lista. Esse é o meu coque favorito e, sem dúvidas alguma, o que eu mais uso no dia a dia. Ele é feito no topo da cabeça e pode ser usado em qualquer ocasião. Seja para sair com os amigos ou para um evento um pouco mais formal ou para ficar em casa de bobeira mesmo. Esse coque vem muito a calhar. Então vamos fazer no meu cabelo esse coque que é a minha marca registrada. Lá no meu Instagram eu posto bastante fotos usando ele. Posto vários girls fazendo esse coque e ensinando a fazer. Então se você não me segue, já corre e me segue no Instagram. Tem vários girls lá de conteúdo sobre cabelo, barba e estilo. Você vai curtir demais. Então vamos lá fazer esse coque no meu cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a primeira versão do Man Ban. Agora vamos para a segunda versão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, curtiu o Man Ban ou o coque samurai a mais na sua cara? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber qual é o seu coque preferido dessa lista de hoje. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. E eu tenho um presente especial para você que chegou até aqui. Eu tenho uma parceria muito bacana com a Hidrabel, que é líder quando se trata de produtos para cabelo. E graças a essa parceria, eu consigo disponibilizar para vocês que são inscritos aqui do canal, um super cupom de desconto. Então se você quer comprar os melhores produtos de cabelo com a marca líder no ramo, é só clicar no primeiro link aí da descrição, no site da Hidrabel, tá? E o meu cupom de desconto vai estar logo abaixo. E está aqui na tela também. Lucasbel é o meu cupom de desconto para qualquer produto do site inteiro da Hidrabel. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero mesmo que você tenha curtido. Não se esqueça de avaliar o vídeo no botãozinho de like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nada. Eu estou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.